Amanhã o Cruzeiro enfrenta o Campinas na final da Superliga de Vôlei Masculino e o atacante Wallace é uma das apostas do time mineiro para ficar com o título. Ele também é um dos destaques da seleção que vai tentar o ouro nos Jogos Rio 2016, né Juliana? É verdade, o Wallace voa em quadra e é o maior pontuador do Cruzeiro e da história do campeonato, vocês sabiam? Mas olha, ele também gosta de voar baixo com o carrão daqueles de filme de ação, sabe qual é, Lucas? Sensacional, Ju. E o repórter Marcos Leandro deu uma voltinha no poçante dele. Acostumado com as alturas, Wallace poderia voar baixo com esta máquina. Wallace, como que surgiu essa paixão sua por carros, Wallace? Cara, acho que desde pequeno, sempre vendo meu pai dirigir, passou aquela vontade de estar dirigindo um carro, mas ainda não podia. Quando surgiu a oportunidade de ter meu primeiro carro, eu acho que aí começou essa vontade doida de ter carro, carros esportivos. Peça importante para deixar o ataque do Cruzeiro turbinado, Wallace é fã da série de filmes Velozes e Furiosos. Quando começou a série do Velozes e Furiosos, que eu acho que minha paixão aumentou mais ainda por carro, então... De lá pra cá, vejo os filmes, é ver filme e parece que dá vontade de comprar outro carro, mas eu tenho que me contê-lo agora, chega. Eu tive um Dodge Challenger já, tenho um Nissan GT-R, então são carros que eu curto. Hoje o Wallace é dono de um Dodge Charger SRT. O motor possui mais de 470 cavalos de potência. Este carrão chega aos 100 km por hora em menos de 4 segundos. Pegamos uma carona com o maior pontuador da história da Superliga. Marca alcançada nesta temporada. Já são quase 4 mil pontos na competição. Com o Wallace, é pancada na bola e mãos ao volante. Pra falar a verdade, eu não uso este carro no meu dia a dia, né? Então, eu uso ele muito mais pra viajar. Eu, como sou de São Paulo, direto. Pega essa Fernão Dias aí, então eu já conheço ela de cabo a rabo. É onde dá pra andar um pouco mais. É um carro completo. É um carro tanto pra rua quanto pra pista. Esse barulho do carro, assim, que é um barulho que mexe com a gente. Você também gosta, curte esse barulho? Nossa, curto demais. O barulho é o que dá o tchan mesmo pra um carro esportivo, né? Já teve oportunidade de ir pra uma pista ou não? Já tive, cara. Já tive. Putz, é sensacional. Com o Nissan, eu andei na pista e é sacanagem. Tem 700 cavalos mesmo. Tem nem comparação com esse daqui. É bizarro. Wallace, Real, Felipe, Isaac, Eder, William e Serginho sabem que é preciso acelerar diante do Campinas. A Superliga tem apenas uma partida na grande final. Com 1,98m de altura e muita potência no braço direito, o Wallace pode apontar o caminho de mais um título para o vôlei do Cruzeiro. Final é final. Não tem favoritos. O time vai entrar focado pra jogar nosso 120% pra sair com mais um título. O gigante das quadras é apaixonado por garros. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.